A justiça já vai ser servida. A justiça já vai ser servida. O que tem de tão ruim assim? Tudo de ruim! Tudo de ruim! Tá legal, beleza. Vamos tocar. Macaco, postulho da montanha, imóvel. Sim, mestre. Quer dizer, tigressa, fúria dos pés. Sim, mestre. Ah, não! Fogo! Fogo! Parem! Desculpa, culpa minha. Garça, pro alto! Não, pra baixo! Ai, minha garrinha. Ah, víbora aí, tigressa. Faça a técnica do totem venenoso. Vocês dois, a mordida, enxame do inseto com o marimbom do amarelo. Ah, sushi de atum. Desculpa. Mandou bem. Pô. Pelo menos aprenderam alguma coisa? Sim, que você não sabe ensinar. E que a tigressa é inflamável, por incrível que pareça. E aquele cara é... Não! Mestre Poco Espinho! Pensei que tivesse morrido há 100 anos. Esses caras são lendários! Faz um retrato rápido da gente. Conseguiu? Conseguiu? Ah, eu risquei. Será que dá pra fazer outro? O Mestre Poco Espinho está me sufocando. Isso é tão legal. Isso aí! Primeiro dia de treino pra ser panda? Muito bem, Flor. Você vai te abrir, viu? Vai, vai! O quê? O que foi? Estou pronto pro meu primeiro dia de treino. O quê? Pra aprender a ser panda, Mestre do Chi, pra salvar o mundo. Pandas dormem até depois do meio-dia. A primeira lição é voltar pra cama. É claro. Ninguém disse que seria fácil. Dormir demais? Com certeza! Mostrem pra ele, crianças! Faz isso! Consegue fazer isso? Isso! Isso! Já tô fazendo. Aqui, ó. Tá vendo? Olha agora! Vovó panda, cuidado! Vamos rolar. Pô! Hora do almoço! Deixa o morro te dizer pra onde rolar. Ah, erro de principiante. Jim, Sam, vamos mostrar pra ele como vamos logo acima! É muito lindo. Hora do dance, pô! Você sabe voar? Me segura, galera! Coma enquanto estão frias. O que estão fazendo aí? Esta comida é do pôr! Joga ele dentro! Pronto! Assim! Que bom! Se sentindo relaxado? Totalmente. É só você se deixar conduzir. Entendi. Eu tô bem, só... Isso, isso mesmo. Deixa sair tudo. Esse é meu filho. Desce daí! Deixa o meu macarrão em paz. Que sutil, pô. Muito sutil. Eu quero também. Salto, meu quebeu! A hora do macarrão! E coisinhos ao meu pôr. O que é que vocês estão olhando? É assim que se rola! Bola de canhão! Isso é que eu chamo de uma entrada triunfal. Você deve ser o Dragão Guerreiro. E você deve ser o Kai! A fera da vingança! O fazedor de viúvas! Sim! Até que enfim! Obrigado! Quase me fez querer poupar sua vida! Você quer me poupar? Que tal me poupar do papo furado? Falou? Vamos nessa! Eu vou tomar o seu chi, depois o chi de cada panda daqui! Papo furado! Aqui? Papo furadasso! Furadasso! Daço! Daço! Aqui, na... Papo furado! Ah, seu pandazinho! Juntem todos eles! Ah, não, é verdade! Vocês todos estão verdes! Menos você, louva-a-Deus! Você já era verde, né? Não posso bater no chifu! Eu bato! E eu também! Defesa dupla de pai! Pais que... Pais direito! Valeu, pai! Igualmente, pai! Deixa com a gente, filho! Valeu, pais! Pegamos eles! Pare! Pare! Sai! 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 Vamos acabar com isso! É nosso filho! Foi mal, parceiro. Vou te mandar de volta para o reino dos espíritos. Pesca-dush! Pesca-dush! Ah, não deu certo. Vamos tentar mais uma vez. Pesca-dush! 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 O quê? Espere um pouco. Espere! Está funcionando? Não! Não está. Foi o Uguê que te ensinou esse truque. Que pena. Só funciona com os mortais. E eu... sou um espírito guerreiro. Fogo de pança. Calda-chicote! Que tal comer alguma coisa? Estou cheio de fome. Vamos nessa! Se liga aí! Não é. Levei 500 anos para pegar o Chi Diogo Eu vou tomar seu mesmo que leve 500 anos. Pra furar dasdeinstra 모르i... Quer meu chi tanto assim? Então, toma! Sim! O poder é meu! Não. É demais. É demais! Não! Não!